Pessoal, já acabei de fazer minha alinha e é assim que ficou. Linda, né? Então, agora eu não sei o que eu vou fazer. Mas hoje a gente tem 10. Hoje a gente tem só balé. É. Deve ter sua filha. Gente, eu vou tentar gravar um pouquinho pra vocês da aula de balé. Não sei se vai dar totalmente. Mas eu vou tentar. Papai, não. Senão vai acabar com a surpresa. Pessoal. Pessoal, papai vai acabar um pouquinho. Mas eu vou tentar soltar a minha alinha. Não, não solta ela não. Você vai estragar sua unha. Deixa secar. Não solta agora não. Vou preparar uma. Você solta. Então eu vou preparar uma coisa mais clica agora. Tá? Você vai pulando assim. Essa unha bonita aí vai estragar. Não pode. Não pode. Não pode. Obrigada. A paisagem foi minha mãe Eu fiz só a grama O cachorro E a bonequinha Aqui, ó Isso daqui, ó A bonequinha Eu só fiz Ai, eu só fiz isso daqui Essas coisas daqui Isso, isso, isso Isso, isso, isso Oito da mamãe Não estraguei nenhuma Mas não estragou, né, gente? Então não tem problema Já secou? Gente, eu vou colocar na água de novo Isso daqui tá pequenininho Que desceu um pouquinho Vou deixar até a cesta Até ver como que fica Pessoal, enquanto isso Eu vou mostrar pra vocês O tanto de tarefa Que eu te Teve Ontem E que eu tenho Não pode fazer, né? E aí Não deixa secar Quando você pegar os cadernos Vai estragar o salão Fica mexendo Tá bom? Vê só o desenho Que depois não vai dar pra não Só não lá Vê só o desenho Depois que já vem sequinho Você mexe nos cadernos E você demora Se não estraga, né? Tchau Hoje já é o chocamos Tchau